De vez em quando não dá aquela vontade de comer um bolinho com café ou uma sobremesa com chocolate. Por isso, a receita de hoje é um brownie de biomassa de banana verde com cacau. Se tu perdeu a receita de como preparar e armazenar a biomassa, eu vou colocar o link aqui e na descrição do vídeo. Essa receita é bem gostosa, ela é super prática de fazer, ela não vai nada de farinha e ainda é cheia de nutrientes. Para começar, eu vou utilizar meia xícara de amêndoas, que eu deixei de molho por 4 horas, por isso que ela já está mais inchada. A amêndoa é uma ótima fonte de cálcio, magnésio, fósforo, entre outros minerais. Ela também é rica em fibras e tem bastante vitamina E, que ajuda na regulação do colesterol. Vou bater a amêndoa no liquidificador com uma xícara de água. Vou adicionar 3 ovos, o bom é quebrando um a um, para não ter risco de tu estragar a tua receita. E de preferência, comprar ovos caipira. Uma xícara de chá de biomassa de banana verde. Meia xícara de cacau em pó puro, que é um ingrediente rico em antioxidantes, vitaminas e minerais. Dois terços de xícara de açúcar demerara. Eu uso o açúcar demerara, porque ele não recebe aditivos químicos e ele é rico em vitaminas e minerais. Mas também deve ser usado com moderação. Bato tudo no liquidificador. Após, adiciono uma colher de sopa de fermento em pó e misturo bem. Transfiro para uma forma, a minha é de silicone, então não preciso untar, mas pode ser em qualquer forma bem untada. E levo ao forno pré-aquecido a 180 graus, de 30 a 40 minutos. Essa receita eu me inspirei num brownie da chef Thaís Massa. Para quem quiser conhecer mais o trabalho dela, eu vou colocar o link do blog na descrição do vídeo. Retiro do forno e espero ele esfriar para depois cortar. Essa quantidade rende uma forma média e ele deve ser armazenado na geladeira por até 3 dias. Como os ingredientes são mais perecíveis e ele não tem nada de conservantes, o brownie deve ser armazenado na geladeira, obrigatoriamente. Esse é um doce cheio de nutrientes. Tu também pode adicionar pedacinhos de castanha picada ou chocolate 70% picado logo depois que tu bate no liquidificador. E ele também é ótimo para comer com uma bola de sorvete caseiro, que foi uma das nossas receitas de verão. Tenta fazer, tira uma foto e posta no Instagram com a hashtag CozinhaBato. Até o próximo vídeo! Tenta fazer, tira uma foto e posta no Instagram com a hashtag CozinhaBato.